E pode ir fazendo as compras, né? Não, 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 aí não. Tá bom, não, não é? Não. Não pode, amor. É só que eu posso. Tá comprando o pernete de mamãe? Não, não dá o chocolate, não. Chocolate, é? Não, não tem pernete de mamãe, não. Ali, olha. Vai levar qual? Aqui é muito exagero, meu irmão. Esse é o presente do dia da irmã, né? Não, aqui. O presente do dia da irmã é nada, até a amizadeira. Ai, assadeira frita sem óleo, olha aí. Tá rindo, né? Tá atacando em sua cara. Ai. A loja vai ter muito exagero, tem que tomar. Escolha o seu presente do dia das mães. Presente não, isso aqui não é uma presente não. Você que vai pagar ainda. O que é presente? É uma dedicada, não é preciso. Ai, tu acha que isso aqui é bem pequenininha? Posso achar, né? Tá bom, né, neném? Tá só bagunçando, né, neném? Ô, neném, eu acho que isso aqui não tem que pagar. Não tem que pagar, né, neném, eu acho que isso aqui não tem que pagar.